Agora me diga pessoal, quem é que consegue fazer um vídeo desse jeito? Ah, vai fazer um vídeo pro pessoal ver desse jeito Você com a meia na boca, que pegou de algum tênis aí E não quer que eu pegue essa meia por nada Se eu for pegar a meia, ele me morre Um menino desse, desse jeito assim, em cima da pessoa Não dá certo, não dá certo mamãe Não dá certo, vai brincar, vai brincar Diga, oi pessoal, oi pessoal, diga, oi pessoal É impossível, viu, olha o jeito dele Sei não, meu Deus Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, sobre a festa de Santos Reis Vamos entender a origem dessa festa Que acontece em vários, né, em vários estados Em alguns países, né, não em todos, né Bora conhecer um pouquinho da festa Gente, eu fiz aqui uma colinha, viu, pra gente entender melhor A nossa festa, né, de Reis que vai acontecer hoje, né Bom, seguinte, é conhecida também como Festa dos Santos Reis Ou ainda Reisada A tradição é comum nos estados brasileiros Do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás E aqui também, né, lógico, no Rio Grande do Norte A tradição da cultura brasileira é realizada entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, né É uma das festas mais comemoradas no Brasil E faz parte do folclore do país Teve origem na Europa Chegou ao Brasil junto com os portugueses Durante o período da catequese e colonização Tanto na Espanha quanto em Portugal A festa faz parte da cultura, tá vendo, pessoal? Na Espanha e em Portugal Tem festa de Santo Ceilá E a origem, né, da festa de acordo com a Blíbia Após seu nascimento, Jesus recebeu a visita de três reis magos, né Como todo mundo sabe, né Que foi Gaspar, Belchior e Baltazar, né E na visita, cada um deles trouxeram um presente, né Para o Menino Jesus Que foi o ouro, né Que representava a beleza O incenso, que representava a divindade e fé E a mirra, né Para a imortalidade Então, pessoal, é isso, né Só pra gente entender um pouquinho, né Da festa que acontece aí Em vários estados E agora, eu não sei, né Como é que acontece aí na sua cidade Deixa aí no comentário É isso, pessoal E é uma festa bem legal Muito bonita, tudo muito colorido, né Muito som, muita... Pra quem gosta, né É assim, pessoal Então, antes de eu sair mais tarde Eu mostro a vocês Como vai ser o meu look, tá bom Eu sou simples, né Como vocês sabem Eu não vou sair muito arrumada Até porque Fecha de reis é... É muito cansativo A gente não pode nem sair de salto Porque tem pessoas que amecem até o dia, né Na fecha E hoje Eu acredito que vai ser Não vai ser diferente O canal aqui também é informação E é cultura, né, pessoal E sem falar que na fecha de hoje Tem as barracas, né O pessoal Vende As suas comidinhas Cada um ganha o seu dinheirinho Eu não sei se a tradição também é assim Em outros países, né E ele é aqui Olhando pra mim, ó Ei A fecha é boa, né Todo ano é muita gente Todo mundo se arruma, né Todo mundo compra roupinha nova Todo mundo é cheio de cabelo Pra essa fecha Olha o barulho Tá, hein Ai, pessoal Essa fecha de reis É uma fecha muito bonita, né Onde vai em parque De diversões Tem muita gente na rua Muita gente arrumada Muita gente bonita, né Tem muita música Tem muitos jovens Criança, né Tem uns adultos Tem que aproveitar, né Pra fazer parte E prestigiar também Porque Fecha é de ano em ano, né A gente tem que ficar feliz Que hoje tem faixa de santos reis Senhores Já tô chegando aqui No super copo Oi, e aí Vou fazer Eu tento Mandar o canal Manda E eu tô feliz, hein Se vai se pilar é macio Se vai se pilar é macio Se pilar é o modelo de anunciar Pronto Adeio o marês Adeio o marês, né Adeio o marês, né Eu tirei o em Porque tava ficando mais complicado Adeio o marês Você viu a Caipirinha lá Você viu a Caipirinha lá Tu viu já, não? Não vi não Não fui na rua ainda Não, pra ter a foto Alô, eu gosto É do Chaxi Letícia E da Liana Vou lá, vou lá Foi Linda, maravilhosa Vai lá beber hoje Tchau, tchau 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 Tchau, tchau